E atenção, em um dos criminosos mais procurados pela polícia do Espírito Santo foi preso em Curitiba. Bandito perigoso, apenas 25 anos de idade, só que os crimes praticados por ele são de assustar. Ele não apenas matava sozinho, ele decatava, ele cortava fora a cabeça e exibia como troféu. Simone Munhoz tem os detalhes aqui na tela, vem comigo, libera. Esse cara que está descendo as escadas algemado aí é Hugo Rodrigues Poltranieri, de 25 anos. Por trás dessa carinha de boa gente, se esconde um assassino frio e calculista. Ele estava na lista dos foragidos mais perigosos do Espírito Santo. Em 2016, Hugo, junto com outras quatro pessoas que já foram presas, matou, decapitou e enterrou João Anísio Oliveira Marinho. O corpo estava numa cova no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Há quatro meses ele estava escondido no Paraná. O Bonito nunca imaginou que a polícia daqui também estava atrás dele. Essa pessoa que estava escondida aqui no bairro do sítio cercado, no Ostenac. A gente acabou de posse do endereço aí, verificando esse local. E chegamos aonde estava estacionado um carro Citroën, né? Que é o carro que eles estavam usando aqui na região. E a gente acabou localizando e prendendo esse rapaz que estava escondido aqui no bairro do sítio cercado, em Curitiba. No momento da prisão ele realmente ficou muito surpreso, né? Ele ficou assim... Ele não teve reação, né? Ele não achava que a polícia ia encontrá-lo. Totalmente tranquilo o rapaz. Não esboçou nenhuma reação. E frio, totalmente frio. Completamente frio. Além desse crime, o suspeito confessou outro assassinato em Guarapari, com os mesmos requintes de crueldade. Um desses homicídios ele acabou arrancando os braços e a cabeça da pessoa e enterrou. Isso ele confessou aqui pra nós. O matador será encaminhado para o Espírito Santo. Ele vai direto. O pessoal de Espírito Santo vem pra cá, já o delegado já informou ali que estão vindo buscá-lo pra ele responder o júri.